Ministro Marco Aurélio Melo manda arquivar inquérito contra Romero Jucar, que ficou 14 anos parado no STF. Essa demora fez o caso prescrever e impediu uma possível punição ao senador, que era acusado de desvio de verba em Roraima. É, inaceitável, inacreditável, absurdo, tudo que querendo denominar. O Romero Jucar é famoso, todo mundo lembra dele, né? Ele foi líder do governo do Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, provavelmente no governo, acho que do Martim Afonso de Sousa. Não, não, do Tomé de Sousa, no governo do Tomé de Sousa, em 1549, ele já era líder, ele estava em Salvador nessa época tal. Lá no corredor da Vitória, ele já era o líder do governo. Ele está envolvido em corrupção de há muito, em casos terríveis. Eu me lembro da história, quando ele deu como garantia fazendas, que não existiam daí, que ele foi aprendizado de fazendeiro do ar e tal. A sua ex-mulher, hoje é prefeita da capital do estado. Primeira coisa, resumindo, não deveria Roraima ter virado estado. Teve vários erros da constituinte. Uma delas foi transformar Amapá em estado, que é piada, Roraima em estado. E lá atrás, já Rondônia, não tinha condições de virar estado. Então, esses foram erros, né, entre vários da Assembleia Nacional Constituinte. É um verdadeiro absurdo, quer dizer, ele cometeu crime, né, é criminoso, é corrupto, todo mundo sabe. E está aí, Lépido e Fagueiro caminhando, por quê? Porque prescreveu o inquérito. Outros virão, porém.